fala pessoal beleza com vocês galerinha a par de deus opa beleza então sou galera o seguinte esse vídeo vai acontecendo as coisas eu vou gravando aí vou mostrar para você o que aconteceu esta semana aqui já de quebra galera mostra para vocês aqui ó a minha plantação aí aqui belezura olha o tamanho dessa abóbora pessoal ou beleza novinha ainda ó mas já dá para comer você comer desse jeito aqui ó uma delícia né eu vou deixar aí para amadurecer tem bastante aí galera tem bastante aí mas depois eu faço um vídeo aí e mostro para vocês aí hoje está acontecendo a coisa aqui viu na chácara que hoje fui chegando aí aqui ó o lugarzinho da cobertura que eu deixo mostrando aqui ó quebrou a madeira vou ter que estar retirando daí olha só que situação deu uma ventania aqui a chuva foi forte essa noite meu deus deus mas é assim mesmo agora tem outro acontecimento ali no galinheiro ali eu mostrar para vocês lá é uma coisa atrás da outra é muita coisa viu aqui no galinheiro olha só a galinha lá com um pinto na boca um pinto bem novinho acho que eles quebraram o ovo e tinha o pinto dentro agora estou vendo outro aqui pequenininho aqui ó a galinha está começando a chocar agora então uma amadureceira aqui com essa chuva aqui ó meu deus do céu e agora tá aqui ó duas galinhas em cima aqui acho que é aqui que está chocando esse pintinho aqui como que eu faço com ele meu deus eu vou ter que pegar e colocar aqui debaixo dela aqui só que não pode ficar não pode ficar essas duas galinhas aqui não eu vou ter que pegar e colocar aqui ó e agora só saiu esse sozinho eu vou deixar aí aqui ó eu vou ter que pegar e vou estar pegando o pintinho e vou estar colocando lá embaixo também e aí é só amanhã para mim vim aqui ver se saiu mais né não é a gente se saiu mais pinto ou se não saiu e uma dessas daí eu vou ter que tirar o fogo dela não tem jeito não vai ter que estar pegando aqui colocando lá debaixo dela olha o tamanho olha o tamanho disso agora vai ter que sair uma hora vai ter que sair daí que ela está pericando indo pra esse lado já vai ter que sair pinto ou não é um gato mas não dá trago bora não sai 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 um só sai 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 E aí galera, eu vou ver se eu coloco o pinto aqui, peraí, peraí, tá isso, ela não pode sair, tem que ficar lá para debaixo dela, lá, para ficar duas galinhas no ninho só não, é bom ter duas mães, mas não assim também, né, aí já é demais, para estar dormindo em cima da outra, valeu, aí galera, chegando aqui é outro dia aqui, mostrar para vocês, olha lá, a galinha saiu de lá do ninho, tá só com esses três pintinhos aqui, ela já saiu, ela entrou lá de novo, mas ela não vai ficar lá mais não, e dentro daquele de balde ali, não dá certo, não, os pintinhos não conseguem subir lá, tá vendo, é alto, então eu vou ter que tirar ela daí e colocar o ninho para o chão, e pelo que eu estou vendo aqui, aqueles ovos lá, eu perdi, olha o tom de ovo que eu perdi, ela está aqui, mas já saiu do ninho já, ela está querendo, só porque eu cheguei aqui, ela entrou para o ninho, mas na hora que eu cheguei, ela estava fora do ninho, não sei se é o tempo, está frio aí, olha o tom de ovo que eu perdi, só saiu o que, três pintinhos sozinho, aí eu vou estar, vou estar colocando para baixo aqui com os pintinhos, não consegue subir aqui, não é muito alto, tem o que, tem três, seis, nove, dez ovos, e só saiu três pintinhos, então eu vou ter que estar retirando aqui, ainda vou deixar aqui mais um dia para ver, né, quem sabe que ainda não estoura um aí, vamos ver, agora, se daqui para de tarde eu ver que ele não, que ela não deitou mais no ovo, aqui no ninho, aí eu vou ter que tirar esses ovos aqui, já não presta mais no caso, né, mas eu vou tirar esse ninho aqui, colocar para a parte de baixo aqui, para o chão, aqui, eu vou colocar aqui, aí, pronto, ó, agora eu vou estar colocando aqui, aí lá dá para deitar, e os pintinhos podem vir para cá também, ficar de baixo aqui, para pegar a quentura da galinha, né, a quentura dela, bom, vou deixar aqui, vou ver se ela ainda vai vir aqui, para de cima dos ovos, né, se não voltar, é, esses ovos eu já descartado, não peço mais não, né, guru, é o que eu perdi, né, mas tá bom, é assim mesmo, aqui, ó, onde eu te mostrei no vídeo, é onde estavam as duas galinhas querendo chocar esses ovos aí, aí o ponto eu peguei e tirei, né, veio que começou a sair um pinto, né, eu fui, tirei para não ficar as duas galinhas lá, né, lançando para lá e para cá com esses pintos, né, aí eu levei para casa, dei um banho nela e tirei o choco dela, estava lá em casa, e depois eu traz para cá, né, senão ficava feia, os três pintinhos aí, aí ia ficar, ficar duas galinhas aí, com esses pintos aí, emperreados aí, não dá certo, não, então é isso aí. É, galera, a galinha abandonou nem mesmo, olha lá onde é que ela tá lá, ó, tá vendo? Ela tem que estar retirando, então, os ovos de lá, né, que os ovos lá já não vai, não vai chocar mais não. Só que tem outra galinha deitada lá, aí eu tô achando que ela tá querendo botar, se eu deixar ali, os ovos acabam misturando, né, então tem que estar tirando, tem que tirar essa galinha daí, tá querendo botar, aí não pode ficar aqui não. Deixa só uminho mesmo, aí se vier outro ovo e mais ovo, eu sei que ela botou aqui. É, essa é a perda que eu tive, ó, dez ovos. É isso aí, eu tenho que estar retirando aqui, que esse aqui eu vou ter que estar jogando, descartando. Isso aqui não vai, não vai chocar não. E a galinha querendo botar aqui, pode não, aí mistura tudo aqui e pronto. Como eu vou saber qual é o que tá agora e qual que tá ação? Né? Então é isso aí, esse é o acontecimento que tá acontecendo aqui na chácara. Qualquer coisa eu vou mostrar pra vocês aí. Valeu, galera! E aí, galera! Quem de vocês lembra aí do ninho que eu mostrei pra vocês ali, ó? Naquela parte ali, ó. Vocês lembram aí? Vocês assistiram o vídeo aí? Pois é. Olha o que eu tô vendo aqui, tô fazendo a limpeza aqui, ó. E a ninhada parece que estourou, viu? Já encontrei dois aqui, ó. Que bicho que era, que eu falei pra vocês que eu não sei que bicho que era. Aí eu tô limpando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que bicho que é, viu? Encontrei um ali. E o outro encontrei aqui agora, andando aqui, ó. Perto do ninho aqui, ó. Tô aqui fazendo aqui a limpeza aqui. O mato cresceu, chuva. Pela deus, tá chovendo bastante. E eu tô fazendo a limpeza aqui, ó. Olha só que bicho que é. Começou a sair, ó. Tá aqui na minha mão, ó. Tá vendo aí? Camaleãozinho, iguana, né? Olha o tamanho do bicho. Começou aqui, ó. Saindo aqui, ó. Já foi dois. E pelo jeito que eu vejo, deve ter mais aí, viu? A ninhada foi aqui, ó. Já abriu no buraco aqui, ó. Tampei, tava capinando aqui, fazendo a limpeza. Deve ter tampado, mas já... Os ovos já coludiram, né? Já saiu todos. Já chocou. E deve ter saído bastante aí. Esse aqui eu consegui pegar aqui pra mostrar pra vocês que bicho que era. Então é isso aí, ó. Ó, tamo aí, ó. Agora eu vou pegar e eu vou saltar. Bem longe daqui, né? Porque se esse bicho aqui crescer aqui, olha lá pra você, viu? Elas comem, comem tudo, ó. As abobrinhas que tá saindo, os brotinhos, elas comem tudo. As folhas, comem tudo. Aí atrasa, né? Já tem um bocado plantado aqui, ó. Tem este aqui, ó. Ó, tem mais ali, ó. Né? Isso aqui vai enramar aqui tudo aqui, ó. E elas vão fazer o estrago, né? Então eu tenho que tirar, pegar... Tirar daqui. E levar bem pra longe, né? Tá chovendo, né? Eles não vão passar fome, porque tem muito mato verde. Então é isso aí. Vou continuar aqui. E se eu encontrar mais aqui, eu mostro pra vocês aí. E esse aqui eu vou saltar. Vou saltar aqui na chácara, não. Vou saltar bem longe daqui. Beleza? Não vou matar, não, aqueles bichinhos também. É... Precisa viver, né? Só que não aqui junto comigo aqui. Valeu. Chegando aqui nessa rua aqui, eu vou saltar ele. Ali na frente, galera. Né? Eu vou saltar ele ali, porque aqui tem... Tem muita poça d'água. Tem muito mato verde. E eles... Tenho certeza que eles vão... Vai sobreviver aí, né? Não vai... Não vai morrer, não. Né? Vou saltar ele aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá aqui na minha mão. Tá vendo? Tá bem distante da chácara. E vou estar saltando ele aqui. Na estrada aqui. Vamos ver se eles vão... Vai embora. Ó. Tô olhando aqui. Não sei... Não conhece... Deve ser macho esse aqui, ó. Ou é fêmea, não sei. Tô vendo aqui no centro aqui. Esse aqui deve ser o lugar do umbigo dele. Não, mas ele é... Foi... É ovo. É ovo. Não sei o que aconteceu aqui. Bom... Vou saltar ele aqui. Vai. Vai, bichinho. Vai, vai. Vai embora, vai. 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 Vai, moço. Vai, vai, vai. Eita. Eita. Olha aí, galera. Pronto. É isso aí. Vou embora. É isso aí, né? Agora vou... Continuar meu sergista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.